Seja bem-vindo e muito bem-vinda a essa estreia de hoje. Todos os dias de manhã a gente traz as previsões sobre o que vai acontecer nesse dia de hoje. Vem com a gente se você está na estreia. Hoje são 12 de setembro. Hoje é quinta-feira. Como está seu dia daí? Quais são as suas expectativas para o dia de hoje? Eu espero que sejam as melhores possíveis e que se os desafios chegarem e parecerem que são desafios impossíveis, saibam. Deus está no comando. Ele não dá uma cruz maior que seu filho não possa carregar. E todos os desafios são superações que são convertidos em sabedoria. Não tenha dúvida disso. Vamos iniciar essa mesa. Agora se você não está no dia da estreia, não tem problema. Você conta essas revelações para as suas próximas 24 horas, tá bom? Mas já aproveita o ensejo e se inscreve no nosso canal porque todos os dias, 6 horas da manhã, tem essas previsões diárias, tá? Então fica com a gente para você também pegar as revelações sempre fresquinhas e quentinhas para o dia de hoje. Vamos ver quais são essas crimes e previsões que vão impactar seu dia hoje, próximo às 24 horas. 12 de setembro, 12 de setembro. Se embora. São 6 da manhã. Vem com a gente. Respira fundo. Enquanto a gente embaralha, nesse momento é importante que você se conecte conosco, se alinhando em frequência, decretando nos comentários, Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder. Vamos lá. Já vejo aqui que hoje vocês vão experimentar um dia bem diferente, viu? Com movimentos inesperados, sim, que vão trazer surpresas e oportunidades em várias áreas aí da sua vida, ok? Cada uma dessas previsões aqui tem o entendimento de que vai impactar diretamente a rotina de vocês. Seja tanto no campo pessoal, tá bom? Como profissional e até mesmo o amoroso, que eu sei que vocês gostam de falar de amor e a gente vai falar também. Bem, a gente vai englobar todos os setores da nossa vida pra esse dia de hoje, ok? Então estejam preparados, pois as próximas 24 horas serão intensas e cheias de reviravoltas, que trarão respostas, mudanças e até algumas emoções à flor da pele, ok? Olha, já de cara, a primeira previsão que eu vejo aqui ao começar o dia, logo nas primeiras horas, vocês receberão uma mensagem que vai mudar os seus planos para amanhã, tá? Por período da manhã. Pode ser um convite urgente de alguém que precisa de uma ajuda específica ou uma oportunidade que surge de última hora e exige uma resposta rápida. Talvez um amigo ou colega ligue pedindo um favor inusitado, algo que vai fazer vocês saírem da rotina, mas também abrir uma nova porta, tá? Possibilidades, vou trazer aqui a possibilidade para você exemplificar e entender um pouco mais. Uma amiga pode pedir ajuda para organizar um evento ou realizar uma tarefa profissional importante, oferecendo algo em troca que vocês não esperavam, por exemplo, tá? Outra previsão, vamos direitão, tá? A gente vai direitão, vai agarrando o que é para você, o que não for liberta. São 15 previsões, com certeza pelo menos uma sete aí vai ressoar, viu? Continuando, no meio da manhã, algum de vocês vão se deparar com um imprevisto relacionado à saúde ou bem-estar. Pode ser a necessidade de resolver uma questão física ou emocional, algo simples, como perceber a necessidade de mudar hábitos alimentares ou retomar uma prática de exercício. Esse alerta será o empurrão necessário para reavaliar como vocês estão cuidando de si mesmos, ok? Como isso pode ocorrer? Exemplificando aqui, para que você enxergue isso, da aplicabilidade disso em tua vida. Por exemplo, uma consulta médica de última hora, ou um aviso do corpo que as forças estão começando a precisar, aí dá uma desacelerada e pensar em uma vida mais equilibrada. Ou você chega em um ambiente, já vi, já aconteceu comigo, eu chegar numa farmácia e falar, hoje é o dia especial, está tendo aqui na compra, tal valor na farmácia, vocês ganham uma consulta de nutricionista online e uma biopedância, bioimpedância, entende? As oportunidades surgem a qualquer momento e isso pode ser exatamente o gatilho para você repensar em como estão aí os seus hábitos de cuidados pessoais e cuidados com a saúde. Outra energia que eu vejo aqui, no trabalho, hoje será o dia em que uma decisão importante deve ser tomada. Alguém do alto escalão ou um colega influente vai pedir a opinião de vocês sobre um projeto ou questão relevante. E isso pode ter consequências a longo prazo. Essa decisão pode impactar diretamente suas carreiras, Então, estejam atentos aos detalhes e prontos para assumir responsabilidades, tá? Vou trazer um exemplo para que vocês entendam. Uma reunião inesperada, onde vocês precisam decidir sobre um novo projeto ou uma mudança estrutural na empresa. Me conta aqui, se vocês já passaram por algo assim, comenta abaixo como foi tomar uma decisão importante no trabalho, como você se sentiu impactada com esse poder delegado a você, né? Quando as atenções se voltaram a como você ia reagir e como você ia entregar essa demanda. Conta aqui que, às vezes, a aflição de alguém pode ser uma experiência que você já teve e você se deu bem, né? Então, o testemunho de vitória, ele é motivacional. Então, conta aqui nos comentários. Tem aquele que diz, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tem pessoas, por exemplo, que podem aqui ter pavor de falar em público, mas existem técnicas que podem ajudar a superar esse desafio de falar em público, né? Porque, às vezes, a gente tem que fazer também o que a gente não gosta, né? A vida não é só fazer o que a gente gosta. A gente também tem que estar preparado para certos desafios que podem surgir ao decorrer do dia, né? Vamos lá, vamos continuar aqui as previsões. Ainda durante a manhã, um reencontro inesperado vai acontecer. Pode ser alguém que vocês não veem há muito tempo, mas que sempre tiver um vínculo forte. E esse reencontro trará à tona lembranças e emoções guardadas e talvez até uma oportunidade de retomar algo deixado de lado no passado. Por exemplo, encontrar um antigo colega de escola ou um ex-vizinho que traz à tona um convite para se reconectar em um evento futuro. Como a gente está trazendo algumas previsões relacionadas a outras pessoas, ao final vai ter letra inicial, tá? Outra previsão aqui. Na parte da tarde, uma surpresa no campo financeiro pode ocorrer para alguns. Será a descoberta de um valor inesperado. Talvez um pagamento que vocês não estavam esperando ou a resolução de uma pendência financeira que parecia longe de ser resolvido. Esse alívio financeiro vai trazer mais estabilidade e tranquilidade para o restante do mês, tá? Pode ser aquela mensagem bancária confirmando a entrada de um valor extra ou o reembolso de algo que vocês já haviam até esquecido. Vejo também aqui que para quem está solteiro, para quem está solteiro e solteira, venho aqui com essa previsão agora para vocês. Hoje será um dia em que alguém que vocês não imaginam vai demonstrar um interesse aí. Pode ser uma pessoa que está ao redor há algum tempo, mas que nunca deu sinais claros. E esse momento vai mexer com o sentimento de vocês e trará à tona a dúvida se esse é o momento certo de investir em algo novo. Por exemplo, pode ser alguém do trabalho, alguém do círculo social mais próximo, enviando uma mensagem com uma abordagem mais íntima ou convidando para um café mais pessoal, tá? Para aqueles... Agora vou para uma outra previsão. Para quem já está num relacionamento, uma conversa importante pode acontecer mais para o final da tarde, tá? Algo que estava sendo adiado, ok? Seja uma decisão sobre o futuro juntos ou uma discussão sobre planos que não foram ainda concretizados, vira à tona de forma natural e produtiva, tá? E isso vai trazer mais clareza e fortalecerá os vínculos entre vocês. O que pode ser essa conversa? Vamos lá, pode ser uma conversa sobre mudança de cidade, pode ser a compra de um imóvel, ou até planos para uma viagem a dois que finalmente começa a tomar forma, tá? Já vai decretando nos comentários que a palavra tem muito poder e você vai decretar isso para o seu dia de hoje. Joga, eu sou fonte de poder ilimitado e vontade de um Deus vivo. Eu sou fonte de poder ilimitado e vontade de um Deus vivo. Nós somos poder ilimitados porque nós somos filhos do Senhor. E ele tem planos para todos nós. Creia nisso e seja grato e a cada dia seja mais feliz. Decreta, eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Vamos continuar aqui. Para alguns de vocês, uma surpresa relacionada à casa ou ao lar vai ocorrer. Talvez um vizinho novo chegue ao prédio ou vocês recebam uma notícia sobre uma mudança nas redondezas. Pode ser a chegada de alguém que trará novas amizades ou até uma proposta de transformação na vizinhança. Como, por exemplo, uma reunião de condomínio, discutindo reformas importantes. Ou uma visita inesperada de alguém que vai trazer boas novas aí a vocês. Mas para o fim da tarde, durante o fim da tarde, vocês poderão perceber também que vão receber uma proposta inesperada para o final de semana. Seja um convite para um evento, uma viagem rápida ou até algo mais espontâneo. Essa proposta vai mexer com seus planos e vai levar vocês a reconsiderar como vocês vão querer passar os próximos dias. Mudança de planos, tá? E é uma boa oportunidade para desconectar da rotina e viver algo novo, tá? Outra energia que eu vejo no campo amoroso. Alguns de vocês podem ter uma experiência surpreendente no período da noite. Talvez uma confissão inesperada de alguém com quem tem uma conexão mais sutil. Algo que pode virar o jogo completamente e fazer com que vocês reconsiderem a percepção que vocês têm com relação a essa pessoa. Esse gesto ou declaração vai marcar a noite de uma maneira especial. Como, por exemplo, alguém que vocês encontram ocasionalmente, talvez na academia ou no trabalho, se abrindo sobre sentimentos que nutrem por vocês, demonstrando aí uma admiração um pouco a mais, tá? Outra energia que eu vejo para aqueles que estão focados em estudos ou projetos pessoais. Esse dia de hoje pode trazer uma nova perspectiva sobre um assunto que estava travado. Pode ser um insight, uma nova ideia ou até a descoberta de uma fonte de informação que vai acelerar o processo de conclusão e isso trará uma sensação de progresso e alívio para quem estava com dificuldades de avançar. Por exemplo, encontrar uma solução para um problema acadêmico ou profissional que estava emperrado como um artigo importante ou uma resposta que muda a abordagem do trabalho, tá? Vamos continuar, vamos seguindo e vai ter letra inicial, tá? Vamos agora já para a décima segunda, décima segunda previsão. Mas para o início da noite, uma mudança nos planos de vocês podem ocorrer de forma inesperada, ok? Algo que estava programado para acontecer hoje pode ser cancelado ou alterado, mas não se preocupa, tá? Essa mudança vai trazer algo ainda melhor. Pode ser um convite substituindo um encontro ou uma mudança na agenda que abre espaço para algo mais interessante, tá? Por exemplo, uma aula ou reunião cancelada que permite um encontro social ou um tempo para você se dedicar a algo mais especial a vocês, ok? No campo financeiro, durante a noite, uma ideia ou oportunidade de investimento pode surgir em uma conversa informal. Talvez alguém próximo comente sobre uma possibilidade que parece interessante ou um projeto que está em andamento e que pode beneficiar vocês. Então, prestem atenção, pois esse pequeno detalhe pode ser o início de algo promissor. Uma conversa com amigos entre, por exemplo, criptomoedas? Por que não, né? Investimentos ou uma parceria que apresenta de maneira promissora, ok? Mas nada de joguinho de aposta, hein? Não podia deixar, né? Não podia deixar passar. Meus amigos e amigas, para quem tem animais de estimação, para quem tem animal de estimação, hoje será um dia de atenção. Algo diferente no comportamento do bichinho, eu vejo aqui, tá? De vocês pode indicar uma necessidade ou até mesmo um probleminha que precisa ser resolvido. Então, fique atento aos detalhes, à alimentação, o que esse animalzinho andou comendo. E isso vai garantir que consigam intervir no momento certo e evitar complicações, ok? Um comportamento incomum, como falta de apetite ou um sinal de desconforto que leva vocês a tomar essas providências rápidas, ok? Agora, para fechar, antes das letras, no campo amoroso, para muitos de vocês, à noite pode terminar com uma surpresa agradável, um gesto carinhoso, seja de um parceiro ou de alguém que está começando a se aproximar. Vai marcar o fim do dia. Pode ser algo simples, como um elogio inesperado ou uma atitude que mostra o quanto vocês são importantes para essa pessoa, tá? Uma mensagem antes de dormir, com palavras que tocam o coração ou um presente simbólico, entregue sem um aviso prévio, tá? Vamos ver as letras de tudo o que foi dito aqui ou, como vocês aí até já comentaram em outros vídeos que eu vi, quando é nessa energia de previsão, sem um tema específico, a gente deixa a espiritualidade manifestar as previsões, vocês daí mentalizam algo, né? Ah, fulaninho vai mandar uma mensagem hoje? E se sai a letra do fulaninho é porque é a resposta, né? Muito interessante. Gosto da interatividade de vocês aqui, tá? Vamos lá, vamos ver as letras. Já decreta nos comentários. O universo, o universo, eu escolho viver o lado positivo da vida. Universo, eu escolho viver o lado positivo da vida e ter oração de quebra de maldição e quebra de demanda ao final das letras. Para participar é simples. Basta você intencionar aqui nos comentários o seu nome ou para quem você queira intencionar, colocando apenas as letras iniciais, se preferir por manter a descrição, tá? Essa oração, ela é forte, poderosa e vai interceder sim por vocês para uma vida mais próspera, tenha certeza disso. Vamos lá, temos um D, L, G, W, I, Q, O, E aí está, meus amigos e amigas. Enquanto você vai intencionando aqui nos comentários para a oração de quebra de maldição e quebra de demanda, eu quero que vocês compreendam que às vezes a vida nos surpreende com detalhes que parecem pequenos, mas que podem mudar o rumo do nosso dia, sim. Hoje vocês viverão uma série de possibilidades que trarão movimentos e novas perspectivas para a rotina de vocês. Então aproveitem cada momento, desde as surpresas inesperadas até as pequenas mudanças que mostram como o universo conspira a favor de quem está aberto às novas experiências. E lembre-se de que cada desafio e cada novidade traz aprendizado e crescimento. Que o dia de hoje seja repleto de realizações e que vocês terminem essas próximas 24 horas sentindo que cada uma dessas previsões trouxe algo valioso para a vida de vocês. Tanto de ganhos como de aprendizado, tá bom? A gente torce por vocês, a gente torce para que esse dia seja próspero e abundante e vamos que está só começando, tá? Já se inscreve, curte e compartilha porque ao longo do dia tem mais tiragens especiais para vocês. Fica com a gente, nosso compromisso é com vocês de domingo a domingo. Nosso encontro é marcado aqui no Clarividência Online. Vamos para a oração de quebra de maldição e quebra de demanda agora. Deus Pai Todo-Poderoso, eu me coloco diante da Tua presença nesse momento, pois acredito em Tua Palavra e no poder que há no nome de Jesus. Oro em nome de Jesus, expulsando todo o mal e não aceito nenhum mal em minha vida. Ordeno que saia todo o mal, praga, inveja, maldição e olho gordo. Exijo que saia no poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, Te agradeço e recebo as bênçãos e paz em minha vida. Senhor, Tu és meu protetor e meu refúgio. És minha força e vitória. Peço que retire tudo aquilo que não me faz bem. Te peço, Senhor, que não permita que chegue até a mim aquilo que não vier de Ti. Desejo que Tua vontade se cumpra em minha vida e que se elas não forem as mesmas que as minhas, desejo que possa fazer a Tua vontade, pois sei que tens o melhor para a minha vida. Fica comigo, Senhor. Jesus, meu Senhor Deus, eu agradeço e eu creio no Seu poder. Espere no Senhor e se anime. Ele fortalecerá o Teu coração. Espera, espere no Senhor, pois Ele é a luz da Sua salvação. O Senhor é quem tem a força para a sua vida. Então, não tenha receios. Ele fará os inimigos caírem. Você será exaltado. Você será levantado, pois Deus é a sua salvação. O Senhor tornará o Seu pranto em dança. O Senhor irá ter piedade e virá ao Seu auxílio. Clame ao Senhor, suplique, pois Ele anunciará a Tua verdade. Não há mal que chegue até você. A prosperidade vem de Deus. Creia. Deus é por você. Deus é por nós. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que Tu tens a me oferecer. Bebe Tu mesmo o Teu veneno. Ó, glorioso São Bento, que sempre me mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a Vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afaste todas as desgraças que sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus Onipotente, a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó, glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Assim seja. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA it resc dilemma. Obrigado.